Bom galera, kaká, bora marquês, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de Rock Chiggy, galera Nesse vídeo aqui a gente vai jogar um X1 com uma bola, bola quadrada, né Só que ela é super rápida e também gigante Então, o gol que lute, né, porque vai ser bem difícil aí marcar gol Vai ser complicado, vai ter muita trave Vocês vão ver aí na parte como vai ser Então, bora aí Galera, vocês podem comprar itens de Rock Chiggy lá na Geologa Usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto em qualquer item Além de eu dar bastante canal Link aí na descrição Ó, bora lá ir nesse cavó, que é o time azul Porque o meu carrinho aqui tá bonito De aftershock, faz muito tempo que eu não uso esse carro Ó o tamanho da bola Isso é uma bola? É uma bola, é um quadrado gigante Uma bola quadrada, vai Boa Rapaz, tem como isso aqui entrar no gol? Ah, deve ter como Socando, tem que socar ela bem pra ela entrar Porque eu acho que eu vou fazer com conta O tamanho disso Vai pra lá Ela tá na velocidade máxima que ela consegue atingir Também do tamanho máximo Ela é a super bola É gigante É a bola quadrada do Kiko É verdade Meu Deus Quase eu posso fazer gol contra? Ih, ó eu subindo Tirei Ah, é pressão pura Rapaz, passei de baixo Nossa, cara passou de baixo Eu vi Opa Mano, não vai dar pra fazer gol não Não Velho, não tem como Velho Eu coloquei sem querer 5 minutos Ah não, velho Você vai fazer Não, 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 não Ai, você me explodiu Não é possível A gente vai ter que fazer 2 partidas e 5, tá? Errei o tempo sem querer Tranquilo Então pense se vai ser o dobro de sofrimento Nossa, canela Que isso, hein? Como assim, velho? Pegou ali e mandou logo diretão Porque se ela bate no chão já foi Aí, ó Ah não, calma, calma Sai, 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 sai Nossa, não entrou Atravou ali, atrava Eu dei um pinch também Vai, bolinha Ah, não, 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 não Boa Rapaz, só pressão aqui você, velho Nossa Ela parou em cima da linha Encaixadinha ali, ó Eu pensei que você tinha defendido Deixa eu ver Nossa, quase encostou nela Eu pensei que não ia sair igual não Mas já tá bom Eu já gravei esse modo Com a bola normal Tomei a virada no overtime Mas é porque eu fui fazer graça Lembra até hoje? Não lembra contra quem foi Se foi contra o Toshi Realmente não lembro Não sabe que foi Eita Foi estranho Não entrou Não, não, não Entrou agora O que você ia falar? Rapaz, você tá atrás rádio, velho Que isso Você ia falar o que naquela hora? Então sabe Rapaz, acabei esquecendo, velho Não era importante, não Beleza Pra esquecer Vai bolinha, vai bolinha Nossa, bloqueei Nossa, que balcinho Vai, bola direto pro gol Nossa, direto Não chegou nem a kickar no chão Você deu certinho Lembra ela entrar Bonitinha pro gol Sem tocar É, se ela encosta no chão Já era Vai dar aquele kick E não vai entrar É verdade Eita Que isso A velocidade que ela pegou Será que eu consigo, velho? Eu vou tentar dar um dunk Só tirar daqui Nossa, errei Opa, mandou aí pra trás Errei Nossa, não esperava que você fosse errar Ufa Eu achei que eu ia fazer gol contra Vai aqui Ó Não tô dando a bola em cima do carro Ok Ah, não, velho Será que entra? Será? Já entrou Porra Isso Ela para Ela ia só dar um soco Assim Parou na frente do gol Fiz delayzinho No kickoff Ai, quase Se você pega em cheio ali, velho Opa Nossa, que que dá Tudo estranho também É, velho Tentei de explodir Eu vi É agora, é agora Oh, não Fazer o drag com ela aqui Ah, se tirou Não, pior que não Achei que vai ter na trave Sai bolinha Nossa, se vai para o gol Essa aí Ó, chapelei Vou deixar barato o que, rapaz Ah, velho Sai daqui, bola Hum, passei Ih, rapaz 10 segundos Um gol, hein Nossa, eu passei Tá fora Peraí, peraí, peraí Eu vou carregando É só ficar aqui Não deu Ele ia ficar dentro do gol Aqui, só de garantia Opa Para entrar Tem que passar pelo meu carro Tipo isso GG Bora ir para mais uma partida Porque foi só 5 minutos, né Foi bem rapidinho Até, pensei que não ia sair gol E realmente saiu Saiu 5 gols Tá, pega Nada Arrumpo uma bola quadrada Deixa eu Vamos lá Diz ele que o poder está no time azul Então Veremos Eita, já errei Uh, rapaz Bela defesa, velho Também só acerta essa bola aí Desse tamanho ali Para defender É triste, né Já pensou? Eu erro, velho Não, eu estou falando Pelo meu posicionamento Ali, meu senhor Eu erro aquilo Tava voando também a bola, né Uh, uh, garoto Ah, não, velho Você aproveitou meu passe, velho É, eu dei um mini predict Ali em cima de você, ó Opa, é isso, velho Dei uma sarrada na bola Uma super sarrada Eu estou achando Que o poder não é no time azul, não Tá achando que o poder é no time Que tiver com a bola barra Tô brincando Isso aí é uma Que sensório que trouxe a bola Não perrei Ih, agora é minha, hein Eita, perfeito É um passe Vai ter uma trave É, não entrou Será que agora você toma? Não, não Jamais Hum, bela save nesse carro Eita Eu fico olhando essa bola rodando Parece um cubo mágico Nossa, não sei o que ela pegou É verdade Agora foi gol Agora foi... Se pintar a bola aí Colocar uns negocinho Fica igualzinho um cubo mágico mesmo Tá porque aí o cubo é quadrado É realmente Do jeito que ela gira assim, ó Parece montando um Ah não, KK Acho que não vai entrar não Acho que vai ter uma travessão, hein Mas tá tirando tudo, velho Que isso Tem que vir baixinho certinho E aí ela entra É, isso é Acho que tem que ser na altura do chão, praticamente Pegar o bichizinho Nossa, quase que eu faço contra agora Quase errei Quase Opa Ah, tá fora Voltou Mais uma chance Mais uma chance Não, não, não Eu não vou chegar Só a chance, hein, Nescau É Dunk, é Dunk, é Dunk, é Dunk Pô, quase De novo Ih, rapaz Agora é bó Descantei Ai, eu passei de você Chega Não vou chegar Ufa, hein Ai, 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 ai Vai, vai um pouco devagar A bola Olha só, que bolinha Que você jogou agora Tava contando Que ela quicasse errado Eu nem deixei ela quicar Se quicasse, talvez seria gol Sim Ih, Nescau Ah, não Ah, sim Ela deu um kick ali Que me matou demais Não dava pra eu jogar mais No gol O que ela subiu muito É esse aqui que eu tava ali esperando É esse aqui que eu tava ali esperando Aqui na pontinha Vai bolinha Levantei Opa Passou do Nescau Agora eu enxutei Tava chegando ainda Nossa, agora vai entrar Ah, é azar Nossa, aí tá com azar Nescau Ela parou em cima da linha Dei pra essa travessão Verdade Que quicizinho Não Ainda eu te bumpei Eu te bumpei de volta Não Muito forte Erra, erra, erra Entrou Certinho, hein Finalmente Tá faltando 30 segundos Basicamente Nossa, hein Que off Tá, pega E ainda continua, né, velho É O que eu fiz agora? Ui Ah, eu queria mandar o team de novo Ah Ah, não Não, 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 não Ah, ela parou na frente Do seu gol Vai de costa Na Travessão Será que eu consegui levar essa bola? Ah, eu já pensou se eu consegui Ah, quase Tá, você tava conseguindo Eita Nossa, agora eu fiz um Que off aqui Vai pra lá Não, Kaká Eu te bumpei Vem Se definiu Vai, bolinha Não Meu, ela entrou quase toda Tipo, 80% da bola tava dentro já Nossa, que chute Rapaz Meu coração gelou ali Vai embora Opa, ajeitou, hein Vai embora a bola Vai Não Eu não acredito no Skull Eu larguei o controle, velho Eu não tava nem na defesa Tava lá no ataque Essa bola tá Muito traiçoeira, velho Nossa, calma aí Que eu me enrosquei todo Sai daqui Não, vai ficar aí Nossa Vantou agora, hein Opa Ah, não, não, não Isso, isso Ai, que quizinho O cara vai dar 10 minutos de overtime Vai, nada Já pensou, velho Nossa Sai, sai, sai Sai bolinha Sai bolinha Vai bolinha Vamos entrar no gol dele Não, não Ó a tática Você abre o gol Aí, ó Você abre o gol Também Isso, isso A tática funcionou Eu não acredito, cara Eu passei embaixo do Kiki dela Eu fiquei com medo de errar ainda, velho GG Bom, basicamente eu ganhei a primeira partida Nescao ganhou a segunda 1x1 E assim a gente termina Porque quem ganhou mesmo Foi o gol, né Essas travessões, traves Pelo amor de Deus, hein Mas GG, Nescao Valeu pela partida Valeu, galera Falou e fui É nóis vielen, ben哦 E aí E aí E aí E aí Obrigado.